Um homem, 46 anos, ele fala, Caio, tem 46 anos e de fato eu não faço o que eu amo. Problemas profissionais também. Apesar disso, não desgosto da minha atividade profissional e desempenho, minha função com qualidade e competência. Eu sou professor universitário. Construí uma carreira, mestrado, doutorado, pesquisa, etc. Mas isso tem sido conflituoso. Estou em uma crise financeira. Eu poderia aumentar muito o meu faturamento, mas eu não tenho feito isso porque esse não amar o que eu faço, entre aspas, tem me atrapalhado, tem me paralisado. Como que me cobrando, sabe? Eu tenho pensado que não preciso ser extremista. Talvez não seja o caso de abandonar o que eu faço, mas procurar conciliar isso com aquilo que, por assim dizer, seja o meu chamado. Embora eu não tenha clareza de que chamado seria esse. Me dê uma palavra, Caio. É. Bom, a primeira coisa que eu diria é, vamos substituir a palavra chamado, porque fica já uma coisa muito de oráculo, de... Fica muito predestinista já. Predestinista. É, fica uma coisa muito sublime, muito soberana, muito misteriosa o chamado. Então, vamos simplificar. A gente está falando de gosto profissional. Quando a gente fala de chamada, em geral, a alma das pessoas já fica esperando uma revelação. Um falar designante, soberano, poderoso, sublime, que chega para nós assim até de meio, de forma meio aparatosa, na sua revelação. Já o que eu estou propondo é muito mais simples, dá no mesmo, no fim. Porque todo mundo que gosta consistentemente de uma coisa para fazer, tem um chamado natural, o chamado é o dom. A gente também pode trocar a palavra chamado por dom. O dom... Ninguém tem um dom, dom, dom. O dom de Deus não é uma coisa que faz você desgostar dele. Toda boa dádiva que vem do alto do Pai das luzes como dom, é algo que quando eu dissirno, eu passo a gostar dele. Por isso, quando tem gente aqui que chega para mim e diz, Caio, eu tenho um dom. Eu sou capaz de ter premonições, de saber quem vai morrer, quem vai ficar doente, essas coisas todas que de vez em quando alguém conta aqui para mim. E eu sempre digo, escuta, você está feliz com isso? Você já notou que ninguém está feliz com isso? É. Todo mundo diz, não, eu não quero isso. Eu digo, então, tem alguma coisa errada nesse dom. Isso não é um dom. Isso é uma condição paranormal. Que pode acontecer, assim como alguém pode nascer cego, alguém pode nascer com uma visão expandida. Alguém, assim como alguém pode nascer surdo, alguém pode nascer ouvindo o que ninguém mais ouve. Mas não necessariamente isso é um dom. Assim como, por exemplo, um autista. Para as relações sociais, pode ser, pode ser, não necessariamente, mas pode ser desastroso. Mas, para contas matemáticas, outros cálculos e outros desenvolvimentos, é absolutamente genial. Então, você vê como você está sempre lidando com duas faces de alguma coisa. Então, o dom que vem de Deus, eu sempre gosto dele. Ele não é uma imposição paranormal e nem é uma opressão de espíritos querendo serem os obsessores da minha vida. Não, eu amo o dom. Eu sei que Deus me deu vários talentos, mas eu sei que Ele me deu um dom. Acima de todos os outros, Ele me fez para falar. E falar o Evangelho. Ele me deu o talento de me comunicar, mas Ele me deu o dom de pregar o Evangelho. que eu sei que Ele me deu, que eu sei que Ele me deu e que as pessoas vão ouvindo e o Evangelho vai ficando nítido diante deles. Quanto mais elas vão ouvindo, elas vão se transportando para aquele tempo, para aquela era. É um dom de Deus, o indivíduo, de repente, de se sentir cara a cara na presença de Jesus, como se Jesus tivesse entrado na casa dele. Foi um dom. E eu amo esse dom. Eu faço com toda alegria. Eu estou aqui em pleno exercício dEle. Todos os dias. E o farei, espero, até o último dia da minha vida. Isto eu amo, isto eu gosto. Agora eu faço um monte de coisas que eu sei fazer, que eu posso fazer, mas que eu não gosto. Durante quase toda a minha vida, dos 18 até 17 anos atrás, eu fazia dezenas de coisas que eu não gostava só porque eram coisas boas e úteis. Mas eu, pessoalmente, não tinha nenhum prazer em realizá-las. Eu reconhecia a utilidade e o valor delas, para o mundo, para tudo. Mas por que eu não tinha prazer em realizá-las, apesar de achar que elas eram fundamentais, até essenciais? Porque não era meu dom realizá-las. Eu tinha apenas a capacidade de executá-las e eu executei para o bem de outros. Embora eu tenha pagado o preço de estar executando uma coisa que eu não gostava do modus operandi. Eu não gostava de me dedicar à operação funcional daquilo ali. Porque a única operação funcional que me dá alegria de participar é a de abrir a palavra e funcionar até o fim ensinando a palavra ou conversar com pessoas sobre o Evangelho. Tudo mais me cansa. Isso me renova. Meu pai nasceu engenheiro e não pôde ser nem engenheiro nem arquiteto por causa da Segunda Guerra Mundial. Teve que ser advogado. Foi um excelente advogado. Até hoje a média dele de direito não foi batida, o quê? Já tem mais de 65, 70 anos mais ou menos, 65 anos que a média dele não é batida na Faculdade de Direito do Amazonas. Nunca ninguém superou a média geral do cara que não gostava de ser advogado. e que se tornou o maior advogado da cidade, a maior banca, a melhor remunerada. E ele detestava advogar. É, cara? Detestava. Tanto é que quando ele se converteu, ele disse, bom, a advocacia está morrendo aqui. Ele advogou por quantos anos? Há uns 18 anos, mais ou menos, com o sucesso do primeiro ano ao último. Ganhou muito dinheiro, muito habilidoso. Advogado de governadores, senadores, de autoridades. Um homem muito, muito requisitado, muito inteligente, muito astucioso no exame da lei, na aplicação dela, na redação, no desenvolvimento dos arrasoados, de tudo isso. Então ele era um cara relativamente esmagador, né? Um sujeito que passou a vida sem perder. Era muito forte o negócio dele. Mas ele detestava. Aí ele se converteu, foi só pregar o evangelho e depois que estava pregando o evangelho há uns 5, 6 anos, começou a, além de pregar o evangelho, construir. Não para ganhar dinheiro, ele só construía como voluntário. Templos e templos, casas para pobres, isso e aquilo. Ele se realizou até o fim da vida como arquiteto, pregando o evangelho. Então ele amava pregar o evangelho, ensinar o evangelho e amava construir e planejar a construção. Encontrou um equilíbrio. Eu, por exemplo, eu ia ser arquiteto. Eu estava com tudo pronto para arquitetura. Eu fiz o curso de... Curso técnico de edificações. Sim. Então, eu já fazia casa. Eu só não assinava. Eu preparava tudo. O engenheiro assinava e eu executava os projetos. Tinha aberto uma empresa com dois amigos. Conhecia a cidade inteira. Era fácil para mim começar a encontrar. Como eu sei que eu tinha um relativo bom gosto para elaborar casas, eu sei que aquilo ia embora. Teria explodido como arquiteto. Mas o evangelho entrou em mim, me apaixonou e a arquitetura ficou desse tamanhinho. Mas ficou de um tamanho suficiente para eu gostar e nunca ter parado de construir a minha vida inteira. Eu passei a vida construindo. Até nessa casa aqui que não é minha. Olha só, o que a gente botou aqui desde que eu cheguei. Porque eu amo construir. Eu gosto. Não estou fazendo favor a ninguém. O bom é quando você descobre o que você gosta. E você aplica o que você gosta de maneira funcional a algo que é execuível para realizar a manutenção financeira, o sustento da sua vida. Bem-aventurado é aquele que encontra esse fluxo. Ainda que você estando ganhando 60, vai passar a viver com 15 e com 20. Mas o nível de alegria e de satisfação que isso vai gerar na tua vida, vai fazer você daqui a um tempo produzir os 60 que você pensou que estava abrindo mão deles. Porque a alegria produtiva é rentável. A alegria produtiva é altamente rentável. Se a eficiência funcional é rentável, mesmo que o cara não goste do que faz, imagina a alegria criativa na execução daquilo que você ama fazer. Como ela não se torna não apenas excelente, mas com um potencial de rentabilidade extraordinário. É verdade. Fazendo o que você gosta. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. O canal é você. O canal é você. Vem me ver TV.